Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. A Nick e o Roy já marcaram a data. O futuro econômico da nossa família está resolvido. Um casamento começa a tomar forma, enquanto outros... Quero que você volte para o quarto de hóspedes. ...estão desabando. Você passou 15 dias cuidando da sua patroa. Acha que isso é normal? Tenta entender. Cansei de ser um problema para você. Nesta terça, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.